Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Mateus Pucci, vamos para um vídeo totalmente mercedista para vocês nesta noite de quarta-feira, começando com o seguinte, Toto Wolff mostrou a sua insatisfação com o cenário político da Fórmula 1, que tem rolado nos bastidores, principalmente no que diz respeito ao purposing e toda a questão da saúde dos pilotos. Você confere na matéria da descrição que o Wolff está insatisfeito falando que existem manobras políticas que não considera que está no centro do tema, que os pilotos têm reclamado da dor para pilotar os carros, visão turva, dor nas costas, micro conclusões, seriam parte do feedback dos pilotos em literalmente todas as equipes, com exceção de Alfa Romeo e o Williams, que ele não teria escutado nenhum tipo de problema. O discurso do Wolff já mudou três vezes sobre isso, mas a gente vai continuar aqui. Então ele está insatisfeito falando que tudo não passa de uma jogada política das outras equipes, estão negligenciando a saúde dos pilotos e no final das contas sabemos que todo mundo está fazendo jogo político, inclusive ele e o Wolff, já que milagrosamente a Mercedes apareceu com o carro falando que está com problema resolvido. Então você tira as suas próprias conclusões do que está acontecendo nesses bastidores da Fórmula 1. Ainda sobre esse assunto, o David Coulter, ex-piloto da Fórmula 1, foi um tanto quanto duro no que diz respeito a esse tipo de circunstância envolvendo a Mercedes. Ele falou que tem que manter a perspectiva de que o esporte não vem com moleza, ele até cita uma expressão que aqui no Brasil talvez não faça muito sentido, que é com princesas e colchões de ervilha, e que algumas equipes precisarão evoluir e outras devem apenas lidar com isso, falando de uma forma mais enfática, mandando aquela indireta para a Mercedes, que eles têm que meio que calar a boca e arrumar os seus problemas, porque não tem muito o que fazer. Você concorda com o Coulter, que está sendo muito drama por parte da Mercedes, ou acha que a Mercedes tem razão nessa questão toda? Diz aí nos comentários. Quem também se manifestou sobre a questão do purposing foi a Pirelli, em que afirmam que não tem nada a ver com os pneus, e que na verdade os kicks poderiam até ser piores, se fossem os antigos pneus aro 13. O Mário Isola, que é o representante oficial da Pirelli na Fórmula 1, fala que os pneus estão mais rígidos, assim como os carros, e é algo que as equipes precisam resolver, mudar os pneus não resolveria o problema, e os de 18 polegadas estão sendo até melhores do que os de 13 polegadas. Então é mais um problema para ser resolvido por parte das equipes, se não, por terceiros, é mais uma indireta para a Mercedes, falando, olha, se virem, porque nós não temos nada a ver com isso, se já tem equipe conseguindo resolver o problema, vocês também conseguem, então fica a cargo da Mercedes conseguir alguma coisa com relação ao purpose. E aí a gente muda a chavinha de purpose e desses problemas de bastidores para o grande prêmio de Silverstone, que está chegando, teremos o nosso vídeo de expectativas amanhã, fique atento aqui no canal, e o Christian Horner, chefe da Red Bull, falou aquela coisa de sempre que a gente sabe que é muito jogada das equipes, de jogar pressão nos outros. Ele falou que basicamente a Mercedes deve vir forte. Em matéria que você confere na descrição, Horner afirma que serão fortes definitivamente em Silverstone, e não vê motivos para não serem. Em Paul Ricard acredita que será também uma Mercedes muito forte, além de ter confirmado uma Ferrari que também deve ser uma adversária à altura. Devido à natureza do traçado por ser um local mais desafiador para a Red Bull, é incrível que eles tenham vencido seis corridas consecutivas, mas Silverstone deve ser o mais desafiador de todos, o que com certeza não é verdade. O Horner está querendo jogar um pouco para as rivais à pressão, porque sabe que se a Red Bull vencer, isso traz um marketing maior. É o que o Wolf fazia com a Mercedes, por exemplo, até 2021, quando vencia uma corrida, falava que tinha o pior carro, que não sei o quê, mas na verdade sempre teve o melhor carro, e aí no final das contas gerava toda aquela matéria, aquele marketing para a equipe de heroísmo e tal. Tudo bem que no ano passado a Red Bull estava ali para a pau com a Mercedes, mas de 2014 a 2020 era esse o discurso que a gente escutava da Mercedes direta, e agora a Red Bull é quem está fazendo isso, colocando para a Ferrari e Mercedes essa pressão, esse favoritismo para depois valorizar ainda mais as vitórias da Red Bull. A Mercedes também está um pouco empolgada, nós trouxemos um vídeo sobre isso, falando que eles estão, não, podemos vencer em Silverstone, quem sabe, diante da nossa torcida e tal. A Mercedes também está fazendo um pouco de propaganda demais para uma equipe que não está conseguindo se firmar, oscila demais, fica ali em terceiro nos construtores, mas é uma equipe que oscila, às vezes consegue um instinte muito bom, muito próximo das ponteiras, no outro instinte já não vai tão bem. Então a Mercedes também está botando lenha na fogueira, o que não vai ser bom para eles caso não atinjam as expectativas. Tem gente que está achando que a Mercedes vai vencer, eu não vou dizer que é impossível, mas claro que a Fórmula 1, a história da categoria, mostra que não é tão simples assim. O Felipe Massa mesmo falou isso em uma entrevista, que não é comum você ver a terceira força dar um salto tão grande no meio do ano e começar a ganhar tudo e vencer o campeonato. É algo extremamente raro, então a gente fica mais com o pé atrás do que propriamente esperando uma reviravolta da Mercedes. E para encerrar o vídeo de hoje, nós temos Lewis Hamilton falando sobre os upgrades e os testes da Mercedes, já que tem sido um período, as primeiras 10 corridas do ano, de muitos testes para ver se acha o acerto ideal. O piloto britânico falou que daqui em diante, ele acha que serão um pouco mais cautelosos ao fazer os experimentos, porque acabam limitando o final de semana, principalmente se tem dois treinos no seco e o terceiro não, ou até mesmo pegando essa fala do Hamilton a gente pode colocar quando não tem treino no seco, fica mais difícil de acertar o carro. Então a Mercedes não vai mais querer tomar seu tempo fazendo testes mirabolantes e o Hamilton tem sido o cara a justamente fazer os testes principais da Mercedes. Não vou dizer que esse é o único motivo dele estar atrás do Russell, porque o Russell está pilotando fino, é o piloto mais constante até o momento da Fórmula 1, mas nós devemos dizer que com certeza isso tira um pouco do desenvolvimento do final de semana da equipe. Isso é um fato para qualquer equipe, se você fica batendo cabeça com um acerto e batendo cabeça com outro acerto, você não vai chegar aonde poderia chegar se tivesse focado num só ponto. Então é isso, vídeo mercedista para vocês, quero saber a opinião de todos aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Ressaca praticamente todos os dias com dois vídeos postados para vocês. Hoje de manhã tivemos um vídeo, falamos principalmente do pacote absurdo que a Williams está prevendo para a Silverstone que pode dar de acordo com os dados do simulador um segundo no Qualy. É difícil de acreditar, mas vamos ver, vai que acontece. Só que no simulador a gente sabe que todo mundo é rápido, a Mercedes mesmo fala que está mais rápida no simulador um segundo, e na prática não vira essa coisa toda. Mas diz aí nos comentários, confere o vídeo de hoje de manhã. Um grande abraço, valeu e falou!